2012 na UFSM foi marcado por diversas mudanças na universidade. Nesse especial, você vai assistir o que de mais importante aconteceu neste ano na Universidade Federal de Santa Maria. Fique com a gente! O início do semestre na UFSM foi marcado pela apresentação dos novos estudantes e também pela volta de um importante curso de pós-graduação para a universidade. O ano letivo iniciou na UFSM trazendo mais de 23 mil alunos de graduação e pós-graduação de volta aos bancos universitários. Entusiasmados e com grandes expectativas, estudantes retomam a sua rotina na universidade. Eu achei o pessoal, principalmente do meu curso, bem receptivo. A maioria tinha mantido contato entre o Facebook e essas outras redes sociais. Enfim, eu acho que vai ser um contato bem interessante. Estava ansiosa para esse início de aulas ou não? Acho que com certeza faz parte, até passar no vestibular. Acho que é uma alegria para toda a minha família, tanto para mim. Com certeza, estava um pouco ansiosa para começar as aulas. Qual a avaliação inicial que você faz em relação a essa recepção aos calouros? Ah, está sendo, tanto da nossa parte quanto da parte deles, está sendo bem recíproco. A gente está tentando ajudar eles ao máximo, porque muitos vêm de fora. E está sendo bem legal. Chega a dar ansiedade ou já passou por essa fase? Não, já passou por essa fase. Agora, a maior ansiedade que tem é que, como o curso está terminando, acaba havendo uma ansiedade em relação ao mercado de trabalho, se formar, saber o que vai fazer depois de se formar. Nós conseguimos, então, articular um grupo docente de dez, um número de dez docentes permanentes e um colaborador, que é da Universidade Federal de Santa Catarina, e que é uma referência na educação física do país nas áreas humanas. Então, nós temos uma área de concentração, que é a área educação física, saúde e sociedade, como depois vocês vão poder visualizar, e duas linhas de pesquisa, aspectos biológicos e comportamentais da educação física e da saúde, e aspectos socioculturais e pedagógicos da educação física. Então, esses dez professores estão alocados dentro dessas duas áreas, que envolvem, como eu falei antes, as áreas mais biológicas, a outra, a área mais das ciências humanas e ciências sociais, constituindo, digamos assim, em termos de conhecimento, a totalidade da educação física. Nós temos hoje dez alunos realizando o mestrado, e para esse processo de seleção nós levamos em consideração prova escrita, entrevista, análise de currículo e o pré-projeto de pesquisa. E eu costumo dizer que há esses possíveis alunos que entram no mestrado querer, desejar pesquisar, desejar aprofundar seus conhecimentos e construir a área da educação física, construir o conhecimento da educação física. Eu acho que esse desejo, essa vontade tem que estar presente naqueles que quiserem ingressar dentro de um curso de pós-graduação, se qualificar enquanto profissional. Ainda em março, a incubadora tecnológica de Santa Maria recebeu a visita de empresários espanhóis, para tratar de sustentabilidade. Os empresários pertencem à Associação Cluster de Indústrias do Meio Ambiente, a ACLIMA. A missão basca faz parte de um protocolo de intenções que será firmado entre Santa Maria e o Cluster, visando parcerias, troca de informações e a abertura de um escritório da ACLIMA em Santa Maria. Que creemos que é uma oportunidade para a ACLIMA, que é a Associação de Indústrias do Meio Ambiente do País Vasco, para colaborar com a cidade de Santa Maria e, conjuntamente, crescer em clave de sustentabilidade. Em País Vasco, haverá uma pessoa trabalhando, em Santa Maria, haverá outra pessoa trabalhando para ir construindo um puente de colaboração entre as empresas de Santa Maria e o País Vasco, as universidades e as administrações. Os empresários de Santa Maria estão animados com a visita de autoridades da ACLIMA. Eles buscam parcerias para a consolidação de investimentos e para ampliar a identidade da incubadora tecnológica da UFSM em âmbito internacional. No início de janeiro, a gente montou uma comitiva formada pela Prefeitura, Agência de Desenvolvimento, CACISME, Câmara de Vereadores e um grupo de empresários da nossa cidade para conhecer as experiências de meio ambiente e sustentabilidade daquele país. Ontem, nós tivemos a Jornada Santa Maria Clima, que foi um momento que, pela manhã, as instituições e empresas do País Vasco realizaram uma apresentação para as nossas lideranças. E, à tarde, nós tivemos um matchmaking, uma espécie de rodada de negócios, onde mais de 30 empresas e instituições da cidade participaram com 9 empresas e instituições do País Vasco. E, nas fícias de avaliações que a gente aplicou, todas as avaliações muito positivas, que ali tinha uma pergunta se existe uma expectativa de algum negócio, aprofundamento de relações, mais de 90% marcaram sim, e também com uma expectativa de curto prazo, o que nos surpreendeu, para fechar relações nos próximos seis meses, um ano. Então, é uma coisa muito boa para o nosso município. A gente teve vários encontros de negócio com empresas e, dessas reuniões, surgiram grandes possibilidades de parcerias para o Brasil, porque, na verdade, a Clima, através das suas empresas, eles têm um interesse muito grande de atuar no Brasil e na América Latina. E a gente pôde perceber que Santa Maria, muito provavelmente, vai ser a porta de entrada para essa atuação deles no Brasil e na América Latina. As empresas incubadas também puderam mostrar o seu trabalho e os produtos que desenvolvem para os empresários espanhóis. O que nós estamos vivendo hoje é já o processo da internacionalização da incubadora, como se fala. Ou seja, colocar, dar oportunidades para os nossos incubados, as nossas empresas, a conversarem, negociarem com outros. outros países. Quebrar esse paradigma de dizer, nós somos poucos, dizer, nós somos bons, nós somos bons aquilo que nós fazemos e podemos estar negociando com qualquer pessoa, em qualquer parte do mundo, isso é muito bom. Isso é acadêmico, isso é educacional, isso é formacional, isso é o papel realmente que a incubadora tem, é o compromisso que a incubadora tem com os seus incubados.